Isso é Vitor Fernandes Começamos sem contra e ainda seu amor E o Maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Isso é Vitor! Vitor Fernandes O rei me pisei Era morador do sertão, marca de calor na mão lá no interior Mas se mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor, uma morena com cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contra e ainda seu amor E o Maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Paulinho de Vorações, moral do serrote Eu sei que vão ser contra o nosso amor